Música Para você que curte fotografia, este é o seu programa, que a cada edição traz um bate-papo e muitas dicas para você. Começa agora mais um Fotometria. Música Publicitário, pós-graduado em Marketing, professor universitário e fotógrafo especializado em artes cênicas. No programa de hoje, o nosso bate-papo é com o fotógrafo Guto Muniz. Guto, seja bem-vindo à Fotometria. Obrigado. Para começar, eu queria saber, sim, em uma rotina, na sua rotina de trabalho, em eventos culturais, geralmente você vai nos ensaios para saber como é cada movimento, ou você já vai no dia do espetáculo e fotografa no dia? Varia muito. Depende muito de cada trabalho, se há ou não a possibilidade disso. Acompanhar um ensaio é legal, eu gosto. Eu, normalmente, mesmo quando é um ensaio, eu tenho muitas vezes o hábito de ir com a câmera, assim mesmo. Porque é meio que a forma com que eu enxergo também as coisas, né? Então, mesmo no ensaio, eu acabo, muitas vezes, fazendo algumas imagens também. Mas nem sempre isso é possível, porque eu fotografo muitos festivais. E quando é um festival, não tem um ensaio antes, né? Você tem que chegar lá e pronto. O que me cabe, antes disso, é fazer uma pesquisa sobre aquele trabalho que vai ser apresentado, sobre a companhia, sobre o diretor, saber o máximo possível sobre a proposta que vai ser apresentada ali, para que eu esteja o mais preparado possível para isso. Acompanhar o processo de criação é melhor ainda do que o ensaio. Você vai entendendo cada elemento que compõe aquele espetáculo, que torna a fotografia de cena muito mais rica, na medida que você pode acompanhar um processo. A fotografia e o teatro são suas duas paixões? São. O teatro e a fotografia vieram praticamente juntos para mim, por isso dessa união desde o começo. Eu nunca tinha pensado de ser fotógrafo, até entrar para a faculdade. Nunca isso tinha passado pela minha cabeça. Mas na faculdade eu tive uma disciplina de fotografia, mas antes dela eu tive uma disciplina de teatro e me apaixonei. E a primeira coisa que eu fiz após isso foi o quê? Fotografar um espetáculo. E isso veio junto. E quando eu vi aquelas primeiras imagens desse espetáculo surgindo ali na minha frente, eu não quis parar mais. Passei por outras áreas da fotografia, mas é a fotografia de cena que me acompanha desde o começo, muito por conta dessa boa coincidência. E você veio da fotografia química, do analógico para o digital. Como é que foi essa transição? É uma transição difícil, porque eu trabalhei durante 13 anos, de 87 até 2000, fotografando em filme. Fui ter a minha primeira câmera digital e começar a passar para esse processo em 2001. E quando você sai ali do analógico, do químico e passa para o digital, tem aquela coisa que é meio imediata, né? Você está livre do filme, então você pode fotografar mais e tal. Isso não é tão bom assim, né? Não é uma passagem tão agradável. Pode até ser para alguns. Para mim e para a grande maioria dos fotógrafos da minha geração, eu sei que não foi. Por quê? Eu brinco que a gente meio que deu uma emborrecida, assim. Porque eu fazia dois filmes, quando muito, de um espetáculo. Ou seja, eram 72 fotos. Dali eu conseguia tirar 20 boas fotos, porque eu pensava foto por foto. Eu esperava o momento. Eu esperava o ator chegar, virar. Eu sabia que ia chegar aquele momento em que... Você foi meio que planejava aquela fotografia. É, eu planejava tudo. Eu estava pronto, concentrado o tempo inteiro. Isso quebra e você começa a fotografar muito, porque você não tem mais essa quantidade de fotos determinada. É muito comum você perder a concentração também. E você parar um pouco de pensar. E aí eu me vi fazendo, ao invés de 72, me vi fazendo, às vezes, 400 fotos. E se antes eu tinha 20 boas fotos, eu tinha dificuldade de escolher 10 entre 400, né? Aí a sua ficha cai e você faz assim, opa, peraí, não é isso, né? E aí você começa a fotografar de novo, pensando mais, buscando uma concentração maior. Como é que você se sente hoje diante de fazer tantos eventos importantes aqui hoje em Minas Gerais? Primeiro, é um prazer enorme. Uma das melhores coisas que pode existir, você gostar do que você faz. Segundo, a hora que termina um espetáculo, eu dá aquela respirada, eu vou assim, ó, que bom que eu faço isso, né? Porque, além de você ter visto uma coisa maravilhosa, um espetáculo maravilhoso, você tem a honra de guardar isso pra você. Isso, um arquivo que é seu pra sempre. Tá ali registrado, uma história viva. E que aí você tem também, né, junto com isso, a responsabilidade de cuidar dessa história. Então, isso é maravilhoso. O fato de eu fotografar tantos eventos de artes cênicas importantes aqui, eu acho que é uma coisa que vai além da capacidade técnica que eu tenho, da experiência. É uma bagagem muito grande, né, que dá às pessoas uma tranquilidade, né, em relação a um entendimento do que é esse processo. Que não é simplesmente entrar dentro de um teatro e fotografar, mas é todo um respeito que você tem que ter pra aqueles que estão ali assistindo, pra aqueles que estão no palco. Muito, muito, muito estudo. Eu falo que eu... Eu não tenho muita dúvida em dizer que eu conheço muito mais da história das artes cênicas e dos personagens, né, diretores, companhias e tudo das artes cênicas do que da fotografia. De todos os seus trabalhos até hoje, quais são aqueles que te marcaram de verdade, assim? Nossa! E foram muitos, né? Ah, tem muita coisa, tem muita história, tem muita história legal. Tem coisas que são impossíveis de esquecer, como o primeiro espetáculo antigo, né, Companhia Sonho e Drama, Mulher de Holanda, que veio junto no mesmo período de Romeu e Julieta, do Galpão, que foi esse marco do nosso teatro e que eu tive a honra de fazer as primeiras imagens das peças gráficas e tudo. de acompanhar depois o Galpão, daí, né, vários outros trabalhos. A trilogia bíblica do Teatro da Vertigem, que veio em BH em 2004. Várias coberturas do Fit BH, que eu venho trabalhando desde 1996. Teve muitos desses momentos que eu falei de ai, que bom que eu faço isso, né? A gente já falou do analógico pro digital. E seus equipamentos hoje? Quais são os seus prediletos, assim, o que você mais usa? Olha, eu não sou um cara de ter muita coisa de equipamento, eu acho que nem precisa. Eu tenho dois corpos de câmera que eu sempre levo pra fotografar, apesar de que normalmente eu uso um só. Hoje não tem nem tanta necessidade, assim, como com as câmeras aumentando tanto as suas sensibilidades, você nem precisa de objetivos tão luminosos assim, mas é interessante ter. Então eu procuro utilizar objetivos mais luminosos. Tenho três objetivos, uma que trabalha mais numa faixa toda zoom, porque você precisa dessa mobilidade, mas uma que trabalha mais na faixa de grande-angular, uma que vai de uma grande-angular, tem uma pequena tele, e outra na faixa das teleobjetivas. Eu acho que talvez o equipamento que eu tenho mais importante não é câmera, não é objetiva. O que eu tenho é um equipamento que eu uso pra abafar o barulho da câmera. Eu coloco a câmera dentro de uma espécie de bolsa, porque o teatro é feito pra ter uma acústica muito boa. Pra você não atrapalhar o espetáculo. Pra não atrapalhar o espetáculo, exatamente. Então a descrição é uma qualidade imprescindível a um fotógrafo de cena. Como é que é essa escolha assim? Você que escolhe as fotografias pra você entregar, por exemplo, ou você junta com a companhia? Depois de realizado o trabalho, eu faço uma pré-seleção nas imagens. Então pego todas que, pra mim, dizem algo. São significativas pelo que eu percebi do trabalho, pelo entendimento que eu tive, o quanto aquele trabalho me tocou, né? E aí, em cima dessa pré-seleção minha, que a companhia vai selecionar as fotos que ela deseja. Falando assim das suas referências, livros, filmes... Olha, isso é engraçado, porque eu comecei na fotografia sem nenhuma referência. Absolutamente nenhuma. Eu não conhecia ninguém que fotografava espetáculos. Aprendi a fotografar e comecei a fotografar. E gostava de teatro. E fui fotografar teatro, né? Então, na verdade, os meus primeiros anos na fotografia foram sem referência alguma. Depois eu fui vendo o trabalho do Didi, que era o Waldir Lau, que era fotógrafo do Palácio das Artes. Depois fui conhecer o Emílio e o Luizzi. E aí fui conhecendo eles aos poucos. Mas eu acho que dentro disso eu já tinha construído um pouco o meu olhar. Passaram sem referências? Passaram. Para a minha fotografia, nenhuma referência é muito explícita. Ela é a minha forma de ver. Todo conhecimento é muito importante. Você conhecer os trabalhos de outras pessoas te inspira, te faz querer mais. Mas de uma forma meio que curiosa, isso não aconteceu para mim lá no começo. E qual é o seu objetivo hoje como fotógrafo? Primeiro é continuar fotografando. Enquanto quiserem me aturarem, eu vou continuar fotografando. Mas hoje eu tenho um pensamento voltado muito para essa memória de tudo que eu já registrei. E de trazer ela de volta para que essa memória esteja sempre cada vez mais viva. Eu tenho catalogados mais de 1.500 diferentes espetáculos, diferentes apresentações. São quase 30 anos de fotografia. E eu, felizmente, eu tenho isso tudo guardado. Seja através de um site que eu tenho, que é o Foco em Cena, onde eu coloco essas memórias, amparadas pelas sinopses dos trabalhos, pelas fichas técnicas, vídeos quando estão disponíveis e mais uma série de outros recursos. Quando você fez esse portal Foco em Cena, por que que Foco em Cena e não em Cena? Porque é dentro da cena. A fotografia é o principal. É o elemento visual mais forte que existe ali dentro. Mas o Foco é na cena, é dentro da cena. É uma união de mídias, na verdade, onde a fotografia, obviamente, pelo fato de eu ter todo o meu acervo, ela se sobressai um pouco. Mas ele foi feito para ser assim. Tanto que não existe lá dentro nenhum trabalho que tenha só fotografia. Porque eu queria contar uma história que eu acho, sinceramente, que a fotografia não contaria sozinha. Eu gosto muito de ver as mídias dialogando. Então, por isso do nome e por isso dele ter sido construído dessa forma. E essa memória esteja sempre cada vez mais viva. Seja através da própria imagem impressa, que é um outro projeto, que é o Cena em Quadros. Seja através de mídias que antes a gente não pensava. Que é, por exemplo, o Cena Vestida, que é um projeto meu, com uma estilista amiga minha, no qual a Silma, que é essa minha amiga, ela cria roupas, tendo como inspiração essas fotografias. Então, é uma forma de eu resgatar esse acervo e trazer ele de volta à vida e trazer ele de volta ao convívio das pessoas, em contato com as pessoas, de uma certa forma, não só cuidando dessa memória, mas fazendo uma nova história a partir delas. Isso tem me envolvido, todos os projetos que eu tenho hoje estão muito ligados a isso, a essa memória. E os projetos já estão vindo aí também, enfim, né? Já tem novos aí? É, ano que vem eu faço 30 anos de fotografia, né? Aí já estou bolando alguma coisa, assim, para comemorar esses 30 anos. Vamos ver. Ainda não tem... tem um caminho aí traçado, mas vou deixar na surpresa um pouquinho. Obrigada, viu, Guto, pela sua participação. Foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, foi ótimo. Fique agora com uma dica de ouro da fotógrafa Juliana Vaz de Mello. A minha dica de ouro é se você quer trabalhar com esporte radical ou qualquer área da fotografia, é legal ver sempre fotos de fotógrafos diferentes para se inspirar e persistir, porque não é fácil no começo, leva um tempo até você conseguir ganhar espaço e sempre estudar, porque fotografia é um estudo eterno, assim, sempre tem o que aprender. Por mais que você ache que você saiba, sempre tem mais coisa nova para aprender. Tchau, tchau. 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 Tchau.